Bem-vindos ao B de Barbário, hoje eu vou falar com vocês sobre A Vênus de Peles, de Leopold Sackermassock, e da música de mesmo nome, escrita por Lou Reed para o Velvet Underground. Bom, vamos lá, vamos por partes. Há muito tempo eu conheci a música do Velvet Underground, que é uma banda que eu adoro, que é a Vênus in First, mas eu não sabia que ela tinha referência nesse livro, até porque esse livro eu descobri esse ano de 2020. Esse álbum aqui foi feito pela banda estadunidense, então Velvet Underground, and Nico, é o nome desse álbum. Nico é, então, uma mulher cantora alemã que vai fazer uma participação nesse álbum. A história dela com o Velvet é bastante complicada, porque ela se relaciona com o Lou, que é o líder da banda, eles têm algumas tretas. Eu já li um livro a respeito disso, que eu não me lembro o nome agora, mas que fala sobre toda essa época do punk, do protopunk, nos Estados Unidos. Quem produziu esse álbum e desenhou a capa do álbum foi o Andrew Warrow, não sei se vocês conseguem ver aqui. Aqui em cima está escrito bem pequenininho, descasque devagar e veja, e a gente pode realmente descascar aqui, e tem uma banana cor-de-rosa dentro. Eu acho bem interessante como a gente tem nessa época uma produção artística muito distanciada da moral e dos bons costumes, e eu sinto um pouco falta disso. Acho que hoje, algumas vezes, essa produção artística acontece, mas ela é... Ah, eu não sei, eu acho que ela não é tão orgulhosa, assim, de sua própria produção. E esse ano, eu perguntei lá no Instagram, no dia do orgasmo, dia 6 de setembro, quais livros eróticos vocês me recomendavam. Se vocês não me seguem no Instagram, está aqui no box de descrição, me sigam lá. Eu sempre mostro antes o que eu estou lendo, sempre faço comentários, sempre troco com vocês, abro espaços para perguntas. Então é uma interação muito mais direta, por isso que eu gosto bastante de conversar pelo pessoal por lá. E aí eu pedi algumas dicas de livros eróticos, eu publiquei todas elas, inclusive, no meu feed, e uma delas tinha sido Vênus de Peles, do Sacrimazoc. Depois disso, por uma coincidência, esse livro foi eleito para um dos clubes de leitura que eu participo. Eu raramente leio todos os livros dos clubes que eu participo, eu geralmente tenho, vai, sete grupos, e aí eu fico de olho, mais ou menos, para ler em algum deles, em algum mês do ano, livros que eu já tenho, livros que eu já tenho interesse, livros que eu teria medo de ler sozinha, porque às vezes me falta algum conhecimento, ou mesmo porque seria mais legal trocar, tem livros que a gente já sabe de antemão que vai ser mais legal ler em conjunto. E aí esse livro foi, então, selecionado e eu comprei o livro. Foi só quando eu comecei a ler o prefácio que eu me liguei, do nome Mazoc. Esse prefácio, essa edição, é da Edra. Ela tem qualidades e defeitos. A qualidade dela talvez seja o prefácio que é assinado pelo Flávio Carvalho Ferraz, e ele faz uma introdução falando sobre questões da literatura psiquiátrica. Por quê? Foi o nome do autor, Leopold Sáquer Mazoc, que criou o termo masoquista. Então, eu achei bem interessante, porque a gente tem o sadismo vindo do nome do Marquês de Sade, que eu ainda não li, e a gente tem o masoquismo vindo do nome do Leopold Sáquer Mazoc. Ou seja, são dois termos ligados à questão sexual, mas que vieram originalmente da literatura. E esse caso aqui eu não sabia, eu fiquei ainda mais interessada, porque se ele foi capaz de criar um termo e desdobramentos na literatura psiquiátrica após a sua escrita, com certeza ele tem uma importância muito grande. Como esse termo não existe até a publicação, o Mazoc, inclusive, vai refutar bastante esse termo, ele se chama de ultrassensual. Mas aí que tá, o acerto da Hedra é ter colocado esse prefácio que contextualiza a gente, ao mesmo tempo que existem muitos problemas de diagramação, e eu já dei uma perguntada na internet, parece que não são todos os livros da Hedra, mas também não é só esse. Parece que essa é uma coleção que tem bastante problemas na diagramação. Então, tem um momento aqui em que eu... Aqui, achei. No meio de um diálogo, a página para, e esse diálogo continua aqui, E aí tem um momento que tem travessão onde não é fala, ou que falta travessão, mas você percebe que é um personagem falando. Então, é bastante confuso. E depois que eu li esse livro, eu tava rodando feed casualmente, e eu me deparei com uma resenha do canal Better Than Food. E aí, quando eu ouvi escrito Venus in Force, em inglês, né? A Vênus de Peles. E eu ouvi o Sacro Mazoc no final, eu falei, não acredito que a música do Velvet Underground é uma referência a esse livro. E aí, eu fui ler a letra, e eu tô com ela aqui na minha frente, no site do Letras.muz. Eu vou deixar aqui pra vocês o link, caso vocês queiram acompanhar comigo. E eu achei bem interessante, porque ele fala sobre o enredo do livro. E o que que é, né? Eu falo do livro primeiro. A gente tem, então, um protagonista que é o Severino, né? Eu acho que aqui, é que agora, por ter ouvido a música tantas vezes depois, eu fiquei na dúvida se o nome é traduzido ou não aqui no livro. Não, é Severin mesmo. A gente tem o Severin, que é esse ultrassensual. A gente vai acompanhar alguns episódios da infância dele, em que ele tem uma tia meio despótica, de cabelos ruivos, que bate nele. E aí, depois, ele cresce, se torna um apreciador das artes e conhece essa estátua, então, da Vênus. Depois, ele entra em contato com essa mulher, a Wanda, que também é uma mulher ruiva, é uma mulher forte. E ele diz pra ela sobre os desejos sexuais dele. E entre os desejos dele tá não só a questão do sadomasoquismo, no sentido mais estrito, né? De flagelações. Mas também a questão de um escravo na vida real, né? Ele quer servir a ela, ele quer abrir mão dos privilégios que ele tem na sociedade pra ser quase que um funcionário mesmo dela. Mas o pagamento não é em dinheiro. O pagamento é praticamente como afeto, né? Que ele vê nessa relação que se estabelece. E a Wanda topa, então, essa relação. E eles vão fazer uma viagem, vão viver ali. Vai ter um deslocamento, mas em qualquer momento, em todos os momentos, eles têm essa relação. E muitas vezes parece que quando a Wanda faz o que ele quer, ele dá um passo atrás, sabe? Então, existe uma dualidade aqui no que acontece. E eu queria passar pra letra, pra vocês. Então, a letra fala o seguinte. Brilhantes, brilhantes, brilhantes botas de couro, ninfeta que chicoteia na escuridão. Aparece a caráter, seu servo, não o abandone. Bata, querida, dominatrix, e cure o coração dele. Suaves pecados, fantasias sobre a luz do poste, encontre os figurinos que ela vai usar, peles raras de animais, adornos imperiais. Servo, servo, espera por você lá. Estou cansado, estou exausto, eu poderia dormir por mil anos. Mil sonhos que me fariam despertar diferentes cores feitas de lágrimas. Beijo e a bota brilhante, couro brilhante, brilhante couro no escuro. O chicote, o cinto que te espera, bata, querida, dominatrix, e cure o coração dele. E aí, repetem-se os versos, né? E aí, vem pra uma questão muito importante pra mim, que eu acho que é o que acabou tirando um pouco a graça desse livro. Primeiro porque eu acho que acaba tendo um final muito moralista, no sentido de que esse homem, ele é curado do seu desejo sexual. O que eu acho muito curioso, porque ele mesmo o trata como uma doença. Mas não é uma doença que ele tem vergonha a ponto de não colocar no livro. Então, são sentimentos ambivalentes que eu tenho com relação a isso, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma relação ambivalente essa de todas as pessoas que, de alguma forma, confrontam, né? Questões morais da sociedade. Nesse caso ainda, acho que acaba sendo mais forte isso, porque a gente tem relatos de que o Leopoldo Sacramazocchi passou por muitas dessas circunstâncias que ele descreve no livro. ele tinha uma mãe, e ele falava disso, né? Que ele tiveram essa relação. Ele chega a ter o desejo de ter uma terceira pessoa se relacionando com eles. Ele quer ver ela com o outro. E isso não se realiza, porque esse terceiro não se dispõe a isso. Mas, no livro, ele tem, então, talvez a sua vontade sanada. porque a gente vai ter o desenrolado de uma entrada de um terceiro personagem e ele sofrendo com esse amor que é direcionado a outro, né? Mas que, de certa forma, ele é direcionado a outro a pedido de si. E aí, isso é uma coisa que é interessante no prefácio, em que ele vai falar sobre como, numa relação sado-masoquista, apesar de parecer que quem tem o poder é o sádico, quem está tendo os seus desejos supridos é o masoquista. É ele que impõe as regras do jogo. Então, é uma relação de poder também bastante ambígua e também bastante curiosa da gente entender. O que me deixou realmente cansada desse livro, no final, apesar de ser um livro que eu, com certeza, vou guardar, porque, voltando a ele, eu acho que dá para tirar bastante coisa. Ele tem um cunho filosófico forte que eu não conseguia acessar sozinha e, por isso, foi muito interessante ler em conjunto. Mas ele vai, então, acabar entrando na ideia de que existe uma questão da mulher, né? Ele entra num ideal schopenhaueriano de mulher, de que a mulher só existe dentro do mal, do ruim, do mau caráter, que tudo que a mulher pode fazer é para fazer mal ao homem. E aí, isso é, assim, eu acho, eu não sei, é aquela coisa de você olhar e falar, nossa, mimado, né? E a Wanda, eu acho curioso isso, ao mesmo tempo que ele coloca esse pensamento na boca do nosso protagonista, eu não acho que a Wanda seja necessariamente narrada como essa pessoa que ele enxerga. A mim fica claro que a visão que o Severin tem da Wanda é muito diferente da realidade. Então, eu não sei, eu não precisaria de uma releitura para me aprofundar um pouco mais nisso. mas tendo como resposta histórica que o próprio Sacrimazoc se dizia curado dos desejos dele e a gente não tem como saber até que ponto isso era verdade, me parece muito ruim, porque parece que essa é, sim, a opinião do próprio autor. E aqui na letra do Lou Reed a gente tem isso, né? Bata, querida Dominatrix, e cure o seu coração. Inclusive, é uma das partes que ele canta mais alto, que é Strike, dear mistress, and cure his heart. Cantando muito mal, gente, perdão, sei que a afinação aqui é uma coisa que não existe, mas eu recomendo muito que vocês também escutem essa música. Não acho que é o tipo de música que determina como é o estilo do Viver to the Ground como um todo, mas é uma música muito famosa deles, do álbum mais famoso deles, então fica aí como uma recomendação. Esse livro aqui, ele muitas vezes me fez pensar nesses jogos de relacionamentos que existem e como é muito mais complexo do que a gente pensa, não só por uma interferência nas relações pessoais, da sociedade, da visão que eles têm desse casal e como isso afeta dentro do casal, mas também de relações psicológicas, de questões familiares, como tudo isso implica de alguma forma em como esses dois amantes vão se relacionar, como eles vão demonstrar seus desejos e muitas vezes como não vão demonstrar seus desejos e como isso também é horrível. Enfim, eu não sei se vocês gostaram desse vídeo que foi completamente diferente, eu trouxe a música, eu trouxe um pouquinho da história da banda que é uma banda que eu gosto bastante. Eu vou pegar o nome do disco, vou pegar o nome do livro que eu comentei que conta um pouco da história do Velvet, também do Big Pop, na verdade ele conta a história dessa geração, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, caso vocês tenham interesse em saber mais, fica essa indicação de livro, principalmente se você tem interesse em fazer uma análise dessa questão psicológica dos personagens ou se você conhece mesmo a questão da filosofia Schopenhaueriana, se você tem interesse de vê-lo aqui. Uma outra coisa interessante desse livro é que, e aí é uma crítica, eu acho que essa capa todo mundo acha ela muito bonita, mas eu acho ela muito pouco representativa do livro. Enfim, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. A galera que lê Erótico e se interessar por esse livro não é um livro que tem exatamente cenas muito gráficas, é um livro que tem insinuações do que vai acontecer, cortes e pula para a próxima, então não sei exatamente determinar qual é o público desse livro, mas é uma leitura bastante interessante, é uma leitura que eu acho que a gente pode ir com... aberto, sabe? Para entender, independente de quais sejam as suas preferências, quais sejam as relações que você tem na sua vida, de entender e de aceitar que existem diferentes, né? Não é necessário que a gente patologize tudo, como aqui no prefácio a gente vê que foi patologizado, né? Então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, se gostaram, comenta aí aqui embaixo dizendo para mim se vocês gostaram, se querem que eu traga músicas as próximas vezes que eu descobri que essas músicas têm ligação com o livro. Um beijo e até a próxima!